Olá, boa noite. A gente continua com o nosso giro de notícias, só que aqui da região sul do estado, olha uma mulher de 47 anos, foi morta a tiros no quintal de casa. O caso aconteceu no distrito de Conduru. Sandra Helena Moreira foi encontrada por volta das duas e meia da manhã. Ela estava em uma festa em um bar e resolveu ir até em casa. Como ela demorou a voltar, o genro foi atrás e a encontrou já morta. O corpo da vítima foi recolhido pela perícia técnica para o serviço médico legal. A motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil e ainda não há informações sobre a pessoa que cometeu o crime. Vamos mudar de assunto porque começou no dia 1º e segue até o dia 31 de maio, a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre afetosa. Nessa etapa devem ser vacinados apenas os bovinos e bubalinos, envolvendo mais de 900 mil animais em todo o estado. Um a um os bezerros são vacinados na propriedade de Sul Lucimar. Ele tem em seu rebanho cerca de 50 cabeças de gado responsáveis pela renda da família. Por isso, ele mantém a vacinação contra a febre afetosa em dia. É importante para manter o rebanho sempre limpo dessa doença que hoje não está tendo mais no Espírito Santo. E além de eu precisar dela indire que é bom, eu trabalho com queijo, trabalho com água dos de queijo. Então, para mim, é uma necessidade de estar fazendo para jamais ter esse problema na minha propriedade. A campanha anual é dividida em duas etapas. Nessa primeira etapa estão sendo vacinados os animais até 24 meses. É importante a gente lembrar que nessa campanha a dosagem da vacina mudou, passando de 5 ml para 2 ml. E é isso mesmo, a composição é diferente da utilizada nas campanhas passadas. A dose agora é bivalente com o vírus tipo A e tipo O, especialmente para diminuir a formação de abscessos, mantendo o mesmo nível de proteção dos animais. Porque tirou um dos antígenos da vacina, tirou, que é o antígeno C, e ficaram os outros dois. Então, por conta disso, a dosagem diminuiu. Nessa etapa, devem ser vacinados apenas os bovinos e bubalinos. A doença está erradicada no Brasil desde 2006. No Espírito Santo, o último caso foi em 1996, em Aracruz. O produtor tem que ficar atento aos sintomas da febre fitose, que são principalmente os animais que estão babando, os animais começam a babar por conta das lesões que acontecem na boca e na língua, e também os animais começam a mancar por conta das lesões nas patas. O proprietário que não comprovar a vacinação está sujeito a multa, que pode variar de 200 até 25 mil reais. Isso dependendo da quantidade de cabeças no seu rebanho. Agora, ele só pode fazer qualquer tipo de movimentação comercial com o seu rebanho, depois que a situação estiver regularizada. A vacinação que é obrigatória é realizada pelos próprios produtores. E as vacinas são adquiridas nas lojas agropecuárias credenciadas nos frascos de 50 ou 15 doses. Cada uma sai a R$ 1,33. É importante o produtor trazer o isopor, porque sem o isopor a gente não pode vender a vacina. Ele tem que manter no gelo, porque essa vacina não pode esquentar. O principal cuidado é você manter a vacina entre 2 e 8 graus, que é a temperatura ideal dela. Nessa loja, o preço das pistolas varia de R$ 180 a R$ 250. E tem o calibre ideal das agulhas, que é o de 12 por 18, para a pele. Um material que pode ser reutilizado, se bem higienizado. Essas agulhas são um material reutilizável, porém tem que desinfetar depois do uso. E o produtor costuma fazer vacina de raiva e maldeano. Só que é bom usar seringas separadas. Uma de raiva, uma para a vitose e uma para o maldeano, para não ocasionar doenças em outros animais. Após a vacinação, o produtor deve comprovar a imunização do animal. Para isso, ele deve comparecer a um escritório do IDAF ou pode fazer também pela internet. De posse da nota fiscal de compra da vacina e da quantidade dos animais do rebanho dele, ele vai fazer essa comprovação, seja no escritório ou seja online. O proprietário dos animais vai precisar levar a nota fiscal, um documento de identificação dele e uma declaração de vacinação. Com certeza, prevenção é o melhor remédio. O Espírito Santo mantém o status de zona livre de febre aftosa com vacinação, com reconhecimento internacional desde 2001, o que é fundamental para mantermos a habilitação do Estado em exportação de carne bovina para mercados mais exigentes, como a União Europeia e o Chile, por exemplo. De Cachoeiro de Itapemirim, nós voltamos à vitória. De Cachoeiro de Itapem, nós voltamos à vitória.